Nós não podemos manter uma lógica em que, quando vamos a um determinado departamento de Estado, temos um determinado caminho, mesmo digital, a percorrer. Se vamos, no momento seguinte, a outro departamento de Estado, o caminho é completamente diferente, as ferramentas são diferentes, a forma como nós introduzimos informação, requeremos informação, ou até recebemos informação é diferente. Nós queremos uniformizar para que seja muito mais fácil, muito mais acessível e, portanto, muito mais eficaz esta relação e que o serviço prestado ao cidadão seja muito mais eficiente. Por outro lado, também é importante conferir a todas as áreas da administração o acesso ao histórico que determinada pessoa ou determinada instituição tem na sua relação com a administração, para não estar sempre a repetir. A cada pedido, muitas vezes, temos que repetir informações, dados, etc., que na interação anterior já fomos obrigados a fazer, ou que na interação anterior a essa também já fomos obrigados a fazer. O registro histórico das interações do cidadão e das organizações com a administração é um auxílio e uma ferramenta fundamental para tornar mais rápido e mais eficiente também o cumprimento, a capacidade de resposta das pretensões dos cidadãos.